Salve, salve internautas! Estamos aqui em Bueno Brandão, Minas Gerais e olha só o local que o Rodrigo Ruiz, lá de Itapira, nos indicou a Vila Ramalho passamos a noite lá olha só que impressionante o contato com o sobrenatural o casarão é bom a noite então? pois é, nós vamos a noite lá tem relatos do pessoal do turma que trabalhava antes funcionava lá e funcionava é isso é? então conta para nós o que o senhor conheceu é, mas muitos falaram mesmo, funcionário que trabalhou lá ah é? falou que estava na sala desde escutava na escada fazendo uma coisa de uma pessoa e estava subindo aí eles pegavam e saiam lá para ver, não tinha ninguém abria a porta abria as portas sozinho abria as portas sozinho Música Bueno Brandão, no sul mineiro, recebeu o Caça-Fantasma Brasil de forma muito gentil e acolhedora agradecemos a prefeitura ao departamento de turismo ao circuito Serras Verdes do Sul de Minas Gerais a pousada Serra Verde ao restaurante Cheiro Verde e ao restaurante Vila Bueno como a todos que nos apoiaram em nossa viagem e investigações obrigado ó, para vocês verem que não tem interferência ah gente mostrando durante o dia para ver que não tem interferência que não tem interferência ó, não tem interferência, como é que a gente chama? tu tá comendo bala e eu... três balas de hortelã então eu e a minha eu não vou poder gravar tu comendo bala Alessandra, do turismo da cidade muito obrigado pela autorização né, para a gente filmar aqui Imagina João, é uma casa maravilhosa nossa que está sendo restaurada para estar aberta ao público novamente já trabalhamos aqui com o turismo, com a cultura e essa restauração vai vir para nós é... acolhermos os nossos visitantes da cidade para conhecer e conhecer um pouquinho da história da casa, da família, de todos aqui é um patrimônio que nós temos em Bueno Brandão não, são vários relatos e pessoas que contam causas em relação a esta casa e aí eu deixo para vocês investigarem investigarem hein Rosa, vamos subir? vamos entrar aqui? vamos entrar aqui? vamos entrar aqui? então tá, estou contigo, entre aí quem sobe primeiro? e começa aqui com licença né? com licença né? de licença isso é para os colecionadores morrer de inveja olha assim olha o bichão é... é... é é é é é eu acho que todos que querem tem que vir de máscara por isso que o telhado é a primeira coisa né? é é Por que aqui não havia atrocidade? Está onde? Desceu? Desceu? Tem bastante máscara O que? Máscara Tem sim, aí em casa Várias? Ah, então tá, quem vier, acho que tem uma moto Tomar a câmera aqui, ficar esperando Trouxe cadê? Trouxe Aqui é sem tempo, viu? Vamos colocar aqui, ficar um tempo Sabe fazer todo o movimento Aham Aqui é, Rosa Tu já sentiu alguma presença, Rosa? Pois é, eu estou vendo criança Aqui, Rosa, aqui, câmera Estou vendo aquela, sabe? Porque até 15 anos Doze, 13 anos As meninas Eram tratadas como crianças Com top de fitas, né? Isso que eu estou vendo Olá, pessoal Estamos em Minas Bueno Brandão Fazer uma investigação Vocês já viram que o lugar é fantástico Mas antes de começar Eu quero apresentar o prefeito E também agradecer a oportunidade E liberar o espaço para nós gravarmos Muito obrigada, prefeito E parabéns para que vocês mantém a história viva Estamos aqui, né? Convite da Rosa aí, né? Para fazer uma investigação E eu sou leigo no assunto Não posso falar que acredito Não desacredito Para mim, eu acho que Nós somos seres espirituais Passando por uma experiência humana Acredito que nós estamos O tempo todo rodeados por energias, né? Por forças espirituais Positivas e negativas Depende da gente O que a gente quer para a gente Então a gente direciona Isso Eu acredito que me convém acreditar nisso E no mais eu respeito Todas as crenças Todas as ideias Todas as posturas Né? Como são respeitados, né? Então esse lugar aqui É um sonho nosso Poder restaurar Nós sabemos que no passado aí Durante oito anos Foi tentado Não conseguiu E nós agora nessa gestão No final conseguimos Vencer a burocracia E começou a restauração Como vocês podem ver Está restaurando esse prédio aqui O dinheiro Que é o mais difícil Nós temos Ele encaixa, né? Na próxima administração O meu sucessor Com certeza vai terminar essa obra Deixar, né? Adequada mesmo Para receber o público aí Fazer um museu Alguma coisa aqui Que vai somar Ao nosso turismo, né? Que vai agregar Valores ao nosso turismo Hoje eu estou muito feliz De ter esse prédio Sendo restaurado, né? E vai continuar sendo, né? Estou aqui junto com a Alessandra Que é uma parceira nossa Da prefeitura Marinho, né? Companheirão excepcional O pessoal aqui que nos apoia, né? As gurias aí Como foi dito, né? Então pra gente É uma satisfação muito grande A gente se sente Desonjado da presença De vocês aqui E respeita muito esse trabalho Desejo sucesso, né? Que as pessoas respeitem vocês As ideias O trabalho de vocês Como vocês demonstraram Que respeitam Todas as ideologias As religiões As concepções As concepções de cada um Como vê o mundo Aqui Como seria o outro mundo Como seria, né? Na verdade Nós estamos aqui de passagem Cada um Acolhe uma ideia Que lhe conforta, né? De acordo com a sua formação Familiar Intelectual E intelectual Então a gente não tem que ter Fini nisso Mas Que O Juca Ramalho, né? Descansando aí Fez sua tarefa, né? É um exemplo A nós aí Seu filho O Zé Ramalho Também foi um espelho E foi prefeito Aqui, né? Eu agradeço mesmo A presença A companhia de vocês aí Desejando sucesso É, nós também Agradecemos E parabéns Pela Esse esforço Porque isso aqui Foi um esforço, né? Um trabalho contínuo De ambos A cidade Eu sempre digo A cidade é muito Uma graça, gente É ali limpinha Organizada Porque eu vejo os detalhes Sou mulher, né? A casa tá limpa Eu gostei muito da cidade Venha Essa história A gente não pode deixar mover É deixar evidenciado Para todas E para as gerações futuras Que estão vindo aí Conhecer um pouquinho Da nossa história E o porquê Desse casarão Que está em pé, né? Com muita luta Nós estamos mantendo E deixando ele Como o nosso prefeito Danilo disse Tem uma história Por trás disso De Goiano Brandão Então nós temos Que manter ela viva, né? Com todo o respeito A todos os moradores Anteriores Que estiveram aqui Encarnados Desencarnados Que estão aqui O nosso respeito Para que a gente explore E mostre E até aí O Brasil todo O mundo inteiro Para olhar para esse Casarão Vila Ramalha Que seja um espelho Para nós E para o turismo Da nossa região toda Do qual a gente A gente está aí Para desenvolver Marinho Como presidente Do circuito Serras Verdes Também está aí Para dizer de Goiano Brandão E é mais um foco Nosso aí Uma alavanca Para o nosso turismo A gente tem que lembrar Que nós estamos inseridos Em um dos dez biomas Mais importantes do mundo Que é a Serra da Mantiqueira Então a Serra da Mantiqueira É única A gente tem que lembrar disso Ela é única no mundo E nós temos antes de tudo Acho que o mais importante É o povo O povo mineiro O povo dessas paragens O povo dessas montanhas É um povo que gosta muito De acolher De receber Então a gente gostaria Que as pessoas Que estão vendo O Visão Paranormal Caça Fantástica do Brasil Que conheçam um pouco mais De Goiano Brandão Conheçam um pouco mais Essa região nossa Dessa região mineira Porque tenho certeza Próximos como estamos De São Paulo Próximos como estamos De Campinas É uma grande opção Para conhecer E para se deliciar Nesse pedacinho nosso aqui Nós estamos Com duas moças Bonitas Minas tem mãe Tem mulheres Muito bonitas Estão aqui as representantes Como é seu nome? Jennifer Carol As duas convidadas nossas Para participar Agradeço a todos Muito obrigada Agora nós vamos começar A gravação Não sei o que vai acontecer Mas estamos de coração aberto Para nos comunicar Com a história Com os mortos Com toda a história Que passou aqui Mas a minha sensação Olha gente Me desculpe Não foi ruim Não foi uma coisa ruim Ai gente Nada vai dar certo aqui Porque as vezes Dependendo do peso Do passado As coisas não conseguem fluir Eu não sinto Que isso aqui Vai Não vai ter O retorno A expectativa Que vocês querem dar Eu saldo Eu saldo aos vivos E saldo aos mortos E saldo a energia da morte Como proteção E peço permissão para entrar na história do passado Nos mortos As pessoas mortas Que aqui viveram E tiveram uma história Se alguém quiser se comunicar Estamos aqui Sem invadir Pedimos permissão E vamos entrar Certo amiguinhos? Tá bom? Hum Nossa Já está no verde Com licença amiguinhos Tá? Nós vamos entrando Agora tem que tapar Então deixa claro No caso do Explica aí No caso Aqui teve esse Eslimpar Que eles estão trocando as telhas E limparam o forro E tem muito cheiro Da pomba Então tem muita pomba Mas mesmo assim Se percebe Um cheiro forte Não é? E o nosso amigo Vai contar a história Dessa casa Maravilhosa Você É Nós estamos Num casarão Do início do século XX Da década Provavelmente A construção Foi em 1906 Que ela foi construída Tem muitos componentes Muitos itens Dessa casa Que foram importados Da Europa Mas lá em cima No quarto Que era do casal Nós vamos ver Uma pia Twyford Inglesa Que ainda é mantida Intacta Como era na época E nós estamos aqui No hall de entrada Da casa Aqui atrás Do João Em frente a gente está A escadaria Que dá acesso Ao segundo piso Aqui logo atrás de mim Nós estamos Na sala de estar Da casa Se vocês observarem A sala de estar Da casa Ela é toda feita Com pintura nas paredes Do afresco Do afresco nas paredes E tem uma singularidade Muito interessante Que é essa janela Em formato arredondado Que dá uma característica Clássica da arquitetura A arquitetura vitoriana Que ela tem uma certa mescla Mas tem evidência Da arquitetura vitoriana Que existe uma porta Aqui na divisão Que dividia A sala de estar Da sala de jantar E atrás da escada Nós temos um escritório Onde o dono da casa Que era o seu O seu Juca Ramalho Ele a recebia E fazia os negóciozinhos De café Então é um escritóriozinho Então se alguém quiser Se comunicar A gente vai dar um tempinho Tá? E você Já? Já tá Que se comunica Tocou Quer se comunicar Fica à vontade A janela? A gente vai dar um tempinho Se vocês quiserem Sem pressa, tá? Quem tocou o meu aparelho Que tava nas minhas costas, hein? Eu senti a sensação de incômodo Você ficou incomodado Com a nossa presença? Hum? Tá saindo verde O que é que é? Hum? Aqui? Aqui? Não sei se tá marcando Tá filmando Tá filmando Aqui? Aqui? Aqui, salve O que é que tem aqui? Salve Bem-vindo, meu amigo É... Viu? É educadinho assim Tem que vir Se mostrar Se manifestar Se manifestar Vocês estão O senhor tá precisando De alguma coisa Ou é que a sua casa Está sendo mexida Hum? Porque a sua Porque a sua sabe, né, Madinho Que essa mudança aqui Não vai ser mais sua, viu? Vai ficar as lembranças É... Venha na paz Olha Deixa eu dizer uma coisa pro senhor Talvez isso não entre na gravação No tempo dele O prefeito era op... Se fosse fazer comparações O prefeito era oposição, né? É porque então... Tá, então pode ficar No tempo dele O prefeito seria um opositor Por isso que ele está incomodado conosco Mas nós não viemos aqui como políticos Nós viemos aqui como um caça-fantasma Tá, Madinho? Aqui devia ter alguma cadeira Alguma coisa Aqui ele sentava Aqui devia ter alguma coisa Muito próxima do senhor, né? O senhor quer que eu fique aqui? Ou então é em cima O que é que tem aí em cima? Em cima era um dos quartos Posso sair daqui, Piquinho? Olha, deixa eu só lhe dizer, mano E toque, por favor O que eu souber Que nós conversarmos Que a história aqui não for contada Eu não vou falar, tá? Há segredos que tem que ficar escondidos Morrer com vocês, né, Piquinhos? A comunicação, a energia A energia do lugar A energia não tem mais, viu, João? Aqui teve espírito Salve É, vocês são espíritos Quer muito que eu fique nesse canto aqui Ó Descreve ele e faça Hum, ó Olha, João, como eu disse Ele podia ter feito muito pela cidade Muito pelo futuro Mas ele era uma pessoa radical Porque ele Ele disse pra mim Ele disse pra mim que Comparando o prefeito Esse prefeito Naquela época Seria inimigo dele Exatamente Exatamente Ah Então isso já passa com Impor uma ideia Sem respeitar o outro lado, né, João? Tá no amarelo Mas isso também era uma condição do coronelismo, né, Juaninho? É porque, na verdade, é o seguinte, né Esta casa Ela se opõe a um outro casarão Que não existe mais Esta casa Era a sede da UDN E o casarão de baixo Do qual é da família Do atual prefeito É da PSD Então eles eram radicalmente adversários Existiam dois campos de futebol Dois clubes sociais Duas bandas de música Era tudo muito dividido A cidade era dividida ao meio E o prefeito atual Ele faz parte Do que seria Na época O PSD É da família É típico da família É da raiz de políticos da família do PSD Ah, por isso que ele considera Coitado homem tão simpático Mas é bom deixar claro Que o vice-prefeito atual É do grupo da UDN Que é o Ramalho Que é o doutor Cleus Quirico Que é da família do Ramalho É o atual vice-prefeito Vamos subir junto E eu, Rosa, bateu exatamente com o que eu estou sentindo Ah, querido É, meu amado É, meu amado São heranças, né Ou ainda A política ainda tem um pouquinho Aqui que era o escritório Que você falava Isso Ah, tem uma porta mesmo É, como é o nome Como é o nome do senhor mesmo? Do falecido que eu esqueci? O que é o coronel daqui? Juca, Juca Ramalho Seu Juca Seu escritório Tá velhinha aí, meu Não adianta a gente brigar por política Por casa Por dinheiro Ó Onde vai-se? Fica só vocês presos às lembranças, né amadinhos? Olha a pia Olha as pias Vocês vão ver a pia de cima É mais bonita que essa ali É Todas elas são loças inglesas No início do século II Aqui é a cozinha Cozinha Interessante Tinha Você tinha notícia de alguma mulher Salve Eu vou Salve, salve, salve Voltei Você Uma mulher de pele escura Tinha alguma Provavelmente deve ter havido A gente não tem nenhuma diferença A hora que eu fui falar ela tocou A mulher da pele devia ser empregada Porque foi aqui na cozinha É, a gente lembrando que nessa época Início do século XX Era muito forte a presença desse tipo Dessas pessoas Assim como figuras maternas mesmo Que garantia a união dos filhos e tal Foi aqui na passagem Veio, se mostrou Eu a vi e ela foi embora Tudo bem Se vocês quiserem Provavelmente pra dizer Que aí é o pedaço dela É E aí é o lugar onde ela mandava Ralhava com as crianças Ah, mas eu consegui Olha que lindo esse piso E ali é uma amarela Então vamos subir aqui só primeiro Isso Eu só não tenho só, viu meu amor Aqui o cheiro é mais forte É, aqui o cheiro é mais forte E agora vai ficar mais forte Quando eu chegar mais próximo do pé Se vocês observarem a escada Ela tem umas presilhas no pé da escada Isso servia pra fazer um tirante Que segurava um tapete Isso Emboldurando todo o piso de vidro sol Todo o granito Granito branco E a escada também é uma escada toda trabalhada E a escada também é uma delineada É isso que nós estamos mostrando sobre as pombas, viu? Então por isso que a gente está com máscara Aqui tem um fio Embalagem E já pode estar elétrico Passajal Os dois pontos que se manifestaram que eu vi, foi a cozinha e a sala ainda, viu, João? Então vamos ficar um pouquinho quietinho aqui. Aqui tem um fio, viu, João? Aqui é um quarto que você falou, mas não é um quarto que você me traz não. Salve, salve, salve. Puta, foi o meu amigo aqui, gente. Salve, salve. Apertei aqui que você me trouxe pra casa. Muito forte o cheiro mesmo, né? Olha, estou falando salve. 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 Chorando? Por que você está chorando? Olha, está forte? Está chorando, amada. Castigo é o que você fez. Está chorando porque ficou de castigo. Mas até hoje os pais dão castigo para os filhos porque as crianças às vezes são rebeldes, precisam saber o que era. Antigamente os castigos eram castigo, né? Nossa, vocês viram, foi até o vermelho. Chorando porque recebia castigo. Aí deixa eu te perguntar. Castigo de apanhar? Só de ficar no quarto? Você não tem vergonha, eu não vou dizer quem você é. Tá? Uhum. Quer continuar falando? Vou fazer perguntinha, eu sei a resposta, mas é para o povo participar. Não foi namorado, né? Não foi porque tu fugiu, saiu para namorar. Já foi uma criaçãozinha, né? Não foi uma criaçãozinha, não. Não foi uma criaçãozinha, não. Eu era bem rebelde, acredito. Podemos ir? Já está satisfeita? Ah, eu queria um pouco, hein? Mas é, algum atrapalhamento para a gente sobre isso? Não, apareceu uma menina, uma... Tanto é que tocou muito forte. Foi até que ela, aqui nesse quarto, acho que ela ficava de castigo. Castigo. E antigamente dava esses castigos, né gente? As questões familiares dessa casa, a gente tinha, o que a gente tem de relato é que a segunda esposa do Sr. Juca, a dona Aurélia, era muito severa. É o que a gente tem de informação de que ela realmente, ela exercia aquele papel de matrona, ela assumiu o controle da casa e muitas vezes até dos negócios. Então, provavelmente é ela que impunha essas regras na casa. De colocar a cegas de almoço, de jantar, da forma que as crianças se portavam. Ah, então por isso é do castigo que foi falado. É, é porque a dona Aurélia, ao que consta para a gente, é uma senhora muito severa. Não, não, severa não, é pior que a severa. E ao ver o medo, gente, coisa não era. Uma coisa que é muito interessante é que esse casarão agora, recentemente, até o ano de 2012, ela sediou a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. E por uma questão de segurança, por causa do patrimônio que ficava instalado aqui, nós tivemos, nós tínhamos sempre um vigia que passava a noite cuidando do casarão. E um dos meninos que cuidava do casarão já estava habituado, né, tinha o local dele aqui. E um dia ele se adoentou e foi mandado um vigia substituto para cá, para cuidar, para vigiar o casarão. E na época nós passamos por aqui já, tarde da noite, e encontramos o vigia sentado lá fora, na varanda. E perguntamos por que ele estava na varanda e não... Um pouquinho. Sim, Rosa? Vamos passar aqui e a gente conversa lá embaixo, tá? Esse cheiro está muito forte. Olha, cuidado, isso aí é cheio de bichinhos. Olha aqui, aqui. Vamos passar. Vamos passar. Passa rápido aí e vamos sair daqui porque o cheiro está muito forte. Vai ficar lá na rua, a pipa que você está com a porta. Olha aqui, isso são larvas. Larvas de que de... Joel? Vou perguntar. Olha só que horror! Vem, Joel. O que que é isso aí? São larvas. Mas de que bicho? Já não tem mosquitos, será não? Vamos, João. É um cheiro muito ruim aqui, o cheiro está muito forte. É, vamos fazer rápido. Aqui era um banheiro, o homem disse que... Que ele disse para mim que ele não nos convidou para ficar aqui. Inscreva-se no canal do Caça-Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça-Fantasma Brasil. Respeita o sobrenatural. Sem julgar nem afrontar.